Música 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 um o 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 Eu vou dar o quê? Eu não sei, mas não é. Vão dar o que? O que vai? Estásse? Estásse? Estásse, estásse. Estásse, estará? Você não está vendo esse filme? Você está vendo a câmera do que eu peguei, mas isso é. Está saída, não está. Estásse. Estásse. É isso aí que ele vai falar um vídeo, ele vai falar um vídeo. E ele vai estar aqui, e ele vai estar aqui. Eu tinha tido um vídeo, mas me ajudou um vídeo. Eu não vou fazer isso aí. Então, eu vou falar de uma coisa para comer. Então, tem uma questão de uma coisa que vem aqui. ...feita de uma coisa que vem aqui. Vamos ver a coisa que eu fiz. Tudo bem, mas me dá aqui. Eu estou com muito medo, eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Você não pode ter feito. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu vou fazer uma foto. Eu estou com medo. 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 Amém. 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 Vamos lá! Vamos lá, tem uma bosta. Eu já conheci o que você conhece. Como você conhece a bosta, você vai dar um pouco. Aqui você vai, aqui você vai. Você vai lá? Você vai lá. Você vai lá? Você vai lá, você vai lá. Aqui você vai lá. Por que você queira ler a Attack? Por que você vai ter feito o marxie? Estou levando por isso... Tudo bem! São 3 3 dias e 16 mil pessoas... Há uma velha que se virem... São uma velha com uma velha... A gente põe lá no chão. Saíram, raios, trocais. E ae, oi, oi. Ae, parece que lá no chão, e no chão. E ae, oi, 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 oi. E ae, oi, 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 oi. E ae, oi, oi. E ae, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, 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 ei oi 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 O que é isso? 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 O que é isso?